Pego minhas redes Através pro lado de lá Com essa morena do lado Pesco até o dia clarear Jogo a tarrafa, ela segura o samburá Quando pego o peixe, nele colocar Logo mais à meia-noite, o frio começa a apertar Saímos pra margem do rio Largamos os peixes pra lá Acendo um fogo pra nós dois se aquecer Preparo um cafezinho, espero o dia amanhecer Pego a viola e faço um ponteado Sentado na beira do rio Com viola e violão afinados Acendo um fogo pra nós dois se aquecer Preparo um cafezinho, espero o dia amanhecer Pego a viola e faço um ponteado Pego a viola e faço um ponteado Sentado na beira do rio Com viola e violão afinados Com viola e viola e faço um ponteado